Meu irmão, seguinte, mais um vídeo aqui no canal, meu amigo, de novo, cara. Já falei pra vocês a minha teoria, eu já finalizei ela por enquanto. Tem muito pouco material que eles disponibilizaram pra gente. O último vídeo, aquele ali, é o final da minha teoria. Se você não ver a sequência de vídeos que eu falo a minha teoria, veja aí porque essa é a minha visão dos novos vilões pelo material que eles disponibilizaram pra gente até o momento. Não dá pra gente já começar a fazer um monte de teorias por aí. Eu não vou fazer mais. Não temos mais informações que rendem pra fazer vídeos. Vamos esperar novidades aí no futuro. Porém, eu vou abordar pra vocês a minha teoria, a minha visão sobre o que de acho significa isso daqui, cara. Tô sinceramente impressionado. Porque do nada apareceu a nova marca ligada à MOB. Algo que você já conhece, não tá ouvindo errado não. Pra quem quer saber as fontes das marcas de Pop Playtime... E não é de agora, tá, gente? Esse negócio de marca já é bem antigo. Irmão, em qualquer site de registro de marcas, você pode ver essas marcas aqui ligadas à MOB Entertainment, tá? Então, você pode ficar tranquilo. Pode vir em qualquer site. Para o Edmarker, né? Que é um site que eu uso bastante. Cada personagem tem, lá do direito, uma descrição que tá dizendo o que ele vai servir. Alguns vão ser plush toys, que é brinquedos, pelúcias, né? E alguns vão ser t-shirts, etc. Que é camiseta. Todos esses personagens que tem aqui fizeram parte de algum produto que tá dizendo aqui. Uma camiseta. Tá tudo aqui certinho pra vocês. E esse novo? No nada, os caras mandam um Halley Sower. Pois é, cara. Halley Sower. Essa marca tá em aberto. Tá pendente isso daqui. Não tá ativo o negócio ainda. Mas tá pendente. Caminho aberto já tá. E se você não sabe muito bem, pra que você abra uma marca, cobram, por exemplo, o Trademarker cobra 500 pau. Acho mais ou menos 100 mesmo. Então, meu amigo, não é barato, não. Sem dizer que isso daqui é... Ah, é uma trollagem deles, meu amigo. Sei que a MOB é rica. Sei que a MOB tem dinheiro. Mas eles não são imbecil nem burro, não. Gastar dinheiro só pra zoar. Eu duvido muito que eles vão fazer uma corra dessa. Agora é que entra a teoria. Por que de achos o Halley Sower entraria aqui? E do lado tem dizendo a utilidade dele. É meio estranho, né? Se eu olhar... Até o momento eles não fizeram pelúcia de nenhum humano. É só experimento. Mas, um adentro. Alguns, no futuro, tá uma teoria minha. Por exemplo, o Elliot. Quando a gente vê o rosto dele, eles podem fazer uma camiseta do Elliot. Com os experimentos atrás dele, alguma coisa assim. Estampa. Mas, às vezes, não é que vão fazer uma pelúcia do cara, não. Entendeu? Ele pode participar de uma camisa. Não é 100% só ligado a isso, sabe? Não é só pelúcias e brinquedos, não. Esse cara, estranhamente, essa marca dele apareceu agora. Não faz muito sentido. Se eu for parar pra pensar, ele apareceu agora. A gente tem conhecimento dele desde o Proxplay. Acho que até antes o pessoal já tinha falado disso. Ser sincero, né, cara? Ele poderia ter aparecido antes como uma marca aqui. Aparecer agora não é estranho. Eu sempre falo que é muito vago. Muito cedo pra fazer teorias, mas aparecer agora, véspera quase do Pop 4, eu digo que o Harley Sawyer vai ter uma importância muito grande nesse capítulo. De verdade. Ele é muito útil pra história, pra que a gente entenda o negócio. Será que vai ser a primeira vez que a gente vai ver um humano na fábrica? Iria eu ser quase impossível. Eu não sei. Comente aí embaixo a sua opinião, cara, que eu quero muito saber por que fizeram a marca desse cara. De verdade, eu quero muito entender o ponto de vocês. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Valeu!